Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje o nosso primeiro Patrulha do Consumidor sem máscara, gente, em ambientes abertos. E eu tenho certeza que em breve estaremos também nos ambientes fechados, vencendo essa pandemia da Covid-19. E hoje o nosso caso aqui é com a Shirley. A Shirley num sonho que eu já tive, realizei, e muitas das pessoas que estão nos assistindo também já se realizaram. O desejo tão grande de ter a sua carteira de habilitação. E não foi fácil para você, né, Shirley? Não, não foi fácil. Você pagou à vista? Como é que foi que você fez esse pagamento? Eu dei uma entrada e parcelei em cinco vezes. Você parcelou em cinco vezes? Foi. Já pagou todas essas parcelas? Já, já paguei tudo. E o que aconteceu? O que aconteceu contigo? Eu dei uma entrada em uma autoescola, né? E aí eu fiz tudo, todas as provas, né, teóricas, e fui para a prática. E quando eu comecei a ter as aulas, né, tive problema com a autoescola, porque eles já falavam que buscavam ou deixavam, e isso não foi cumprido, tá? Porque, combinado, era eles me buscar, né, ou deixar. Não me buscou e não deixou. A oferta deles é que ou eles buscassem ou entregassem você no local, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Exatamente. Não foi isso que aconteceu? Não. E aí eu fui deixando, né, fui deixando. Toda vez tinha uma desculpa, ou ia deixar um aluno, ou ia ter outra aula, ou tinha que fazer alguma coisa, né? E eu fui deixando. As aulas se iniciavam na autoescola e também terminavam lá, né? E aí, quando eu terminei de pagar tudo, paguei todo o meu processo, né, ele, a instrutora pediu para a recepcionista falar comigo. Só que aí, quando eu cheguei na recepção, eles me destrataram na recepção. Por que eles me destrataram? O que foi que aconteceu? Ela falou, chegou a gritar comigo, né, na recepção, me coagiu, eu me senti coagida. Porque você foi cobrar aquilo que estava na oferta. Na oferta. Dizia que ou eles te pegavam em casa, ou deixavam você na sua residência, ou no local que fosse combinado. Exatamente. E eles não cumpriram isso? Não cumpriram. Quantas aulas você pegou? Eu peguei 14 aulas de carro, né, e faltavam 20 de moto. 20 de moto e 6 aulas de carro. E desse pacote de 20 aulas de carro, você pegou 14 aulas? Peguei 14. Aulas? Isso. E quanto que você pagou no total? Eu paguei 2.300, né, e fui pedir, quando eu decidi que não ia mais ter aula lá, eu pedi para eles me devolverem a parte do dinheiro que eu não utilizei, né, que eu já tinha pagado o processo todo. Você pagou o processo todo? Isso. E você ia faltar 6 aulas que você não ia pegar mais e as 20 de moto? Exatamente. E eles falaram o que para você? Que iam rescindir? Eles disseram que não devolvia o dinheiro. Não devolvia o dinheiro? Não devolvia o dinheiro, porque eles disseram que não estava quebrando nenhuma norma do contrato. Eles falaram isso? Isso. E em momento algum eles falaram para me devolver ou para conversar com a dona de lá, porque em momento algum ela entrou em contato comigo, foi só vendedora, recepcionista, né? E eles falaram que não ia rescindir e devolver, fazer a devolução do que você já tinha pago. Exatamente. E olha só, Shirley, e é bom que você também que está nos assistindo agora, venha ver o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, porque se está escrito aqui, é seu direito. E é importante que vocês estarem nos assistindo, porque talvez você está passando uma situação até mesmo parecida com a Shirley. E o que diz aqui? Olha só. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento da oferta, a oferta foi feita? Foi feita. Conversas pelo WhatsApp, que nós vimos as conversas pelo WhatsApp, pelo contrato que foi feito, diziam que haveria rescisão. Sim. Caso a oferta não fosse cumprida. Sim. E aqui diz, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha, rescindir o contrato com direito à restituição. Então, é de direito da Shirley. E nós estaremos indo lá agora, Shirley, na autoescola, buscando aquilo que venha ficar bom para você e buscando também aquilo que venha ficar bom para a empresa. Porque a empresa, ela tem um nome a zelar. E acreditamos que ela estará buscando, da melhor forma possível, pacificar essa questão. Se você sozinha não conseguiu, você não está mais sozinha. A patrulha do consumidor está junto com você. Vamos lá? Vamos. Vem com a gente. Eu gostaria de falar com o responsável, né? Ele não está. Então, você tem o telefone da pessoa responsável, nós precisamos falar com ela. Já estou ligado. A secretária que aí está buscando agora, nesse exato momento, entrar em contato com a pessoa responsável pelo estabelecimento. a proprietária. Estamos aqui aguardando. Foi falado com o dono. O acordo foi que ela tirou o processo daqui. Ela procurou o PROCON. O PROCON ligou para nós. E no contrato, nós tínhamos que devolver 20% quando é uma quebra de contrato da empresa. Nós não negamos prestar serviço para ela momento algum. Ela, sim, teve momentos tristes, momentos que ela não quis, né? Ela achou que foi ruim, frustrante. Nós retiramos esse processo. Ela tirou a folha do processo daqui e levou para um outro local. Entendi. O PROCON me orientou que nós não precisaríamos devolver nada para ela porque estava no contrato. Entendeu? Entendi. Foi passado para o dono, para a dona. Até mesmo, eu até falei com ele agora, ele chama Nélio. E a dona chama Sibeli. Então, ela falou assim, como estava em contrato, a gente não precisava devolver. É uma coisa... Qual o seu nome mesmo? Noil. Noil. Uma coisa é a multa no contrato que está ali previsto. Outra coisa é o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. O que está escrito aqui no Código de Defesa do Consumidor? Eu gostaria de mostrar para você. No artigo 35 do Código de Defesa, Noil, diz assim, E nós queremos, Noil, que venha ficar não somente bom para a sua cliente, queremos que venha ficar bom também para a empresa. O nosso objetivo aqui, não venhemos aqui para trazer nenhum desconforto, pelo contrário, para resolver um desconforto que existe e temos a certeza que não é da intenção de vocês ter desconforto com clientes porque vocês já devem ter alguns anos aí de um currículo bem positivo no mercado. Mas o que diz aqui no artigo 35? Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, então, houve apresentação ou publicidade, houve conversas pelo WhatsApp que estão printadas, existe aqui a apresentação da oferta que vocês estariam, ou em duas hipóteses, ou pegando a pessoa no local dela, marcado ou entregando ela e esse foi um dos motivos, um dos maiores motivos pelo qual ela... Deixa eu falar para mim. Olha isso, velho. A pedido da empresa, nós vamos, então, baixar, então, a imagem, vamos sentar com o proprietário, ele está aqui perto, ele vai estar vindo aqui para conversarmos pessoalmente que venha ficar bom para a Shirley, porque ela está há três meses esperando e não tem como ela esperar mais. Temos uma proposta e acreditamos que ela vai ser atendida ou não, né, Shirley? Está em tuas mãos. Shirley, Mediante a quantidade de horas que ainda você pagou e não foram ressarcidas, a empresa entrou no entendimento para fazer uma proposta a você. Certo. Num valor de rescindir, num valor de R$ 760,00. Sim. Fica bom para você? Fica bom, sim. Fica bom para você? Fica bom para a empresa? Sim. E eu queria também, acima de tudo, parabenizar esta autoescola, porque se colocou logo à disposição e vocês falaram que hoje ainda conseguem fazer o PIX? Sim. E aí, Shirley, foi feito o PIX? Foi feito o PIX e eu agradeço a Patrulha do Consumidor por ter me ajudado a solucionar esse caso, que eu já estava quase desistindo, né? E eu agradeço de coração por ter me ajudado. Estando bom para ambos os lados, para a empresa e para o cliente, que é, acima de tudo, o nosso maior foco, atender e lutar pelo direito do consumidor, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.